Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos falar de novo aí da nova Playstation Plus que agora tem algumas melhorias, né? Tem a assinatura essencial, a assinatura extra e a assinatura premium que aqui no Brasil não se chamará premium porque nós não temos o Playstation Now, né? Nós não temos a opção de estar jogando os jogos na nuvem, então aqui no Brasil não vai ser premium, vai ser deluxe Vamos falar de todas essas assinaturas e qual vale mais a pena estar assinando, isso com a minha opinião Varia muito de pessoa para pessoa, eu vou passar o que eu vou assinar Vocês assinam qual vocês quiserem, qual for mais conveniente das coisas que você busca na Playstation Plus Então, vamos lá, se você gostou do conteúdo deixa o like aí que fortalece bastante Esse daqui já é, se não me engano, o quarto vídeo de hoje, quarto vídeo do dia Então tá recheado de conteúdo, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo gamer Eu liberei aí a informação da Playstation Plus nova, cara, no comecinho do dia, cara E desde lá, gente, ó, metralhando aí de conteúdo novo, hein? E, bom, vamos lá então, Playstation Plus essencial O que é essa essencial? Basicamente é a assinatura como a gente tem hoje, né? A assinatura PS Plus padrão, mesmo valor, não muda, né? Tem os jogos de graça do mês, mas isso daqui é uma parada que, assim, é bom a gente cobrar a Sony para não defecar nos jogos da Plus, né? A Sony tem que continuar dando jogos bons na PS Plus para todo mundo, né? Assim como ela dá os jogos hoje, ela tem que continuar dando jogos bons na Plus Não adianta cagar para a Plus essencial dando jogos ruins todo mês, tá? Só jogo indie, então isso daqui é uma parada que a gente tem que ficar de olho e tem que cobrar a Sony para continuar dando jogos bons na Plus, né? A Playstation Plus Extra tem os mesmos benefícios da padrão, né? Da essencial, só que aqui tem um catálogo com até 400 jogos, cara Mais popular aí, né? Dos 400 jogos mais populares de PS4 e PS5 Essa assinatura, cara, eu já adianto, é a que mais me chama a atenção Isso daqui é muito bacana, tá? Essa assinatura aqui é, já adianto, talvez a que eu vou assinar Tem algumas diferenças entre essa e a Deluxe A gente já vai comentar a respeito, mas essa PS Plus Extra aqui é a que tem melhor custo-benefício, na minha opinião Tendo em vista que vai ter 400 jogos, né? Até 400 jogos do Playstation 4 e PS5 Isso é muito legal A gente tem que ver ainda quais serão os jogos disponibilizados, né? Tem toda essa questão também A Sony não liberou uma lista falando quais serão os jogos Mas, enfim, já adianto aqui que é bem interessante, tá? E a Playstation Plus Premium, né? Que, na verdade, pra gente não é a Premium, é a Deluxe Vai ter, além dos benefícios dos 400 jogos da Extra Terá jogos também, né? Jogos de PSP, PS2 e Playstation 1 Então, vai ter jogos antigos Que você vai poder fazer o download e estar jogando no seu videogame, tá? É uma assinatura mais completa, né? Além dos jogos do PS4 e do PS5 Vai ter jogo antigo também, jogo clássico Eu já vou adiantar, cara Pra mim, eu não... Eu mal tenho tempo hoje De estar jogando os jogos que nós temos hoje no PS4 e no PS5, cara Só esse mês Puta, tivemos muito jogo, mano Mas muito jogo Eu tô jogando Kirby Tô jogando Horizon Forbidden West Que ainda não deu tempo de zerar Tô jogando Elden Ring Mano, tem muita coisa Muita coisa Então, assim Pra mim não vai valer a pena assinar a Deluxe, cara Serão jogos bons aí Jogos clássicos Mas que eu não vou jogar, mano Sinceramente Sabe? Eu tenho um PS5 Pra jogar jogo que tá lançando agora Os jogos, tipo Da geração Né? Pra esse tipo de jogo aqui, cara Sei lá Eu não assinaria mais caro Por mais que eles sejam bons, né? Então Como eu falei, cara Varia muito de pessoa pra pessoa Em termos de preço Ele aumenta um pouco, né? Vai pra 389 390 reais por ano É uma assinatura cara Se você for ver É um serviço caro É brincadeira aí Mas... Ou 60 reais por mês Se você for parar pra ver Uma pessoa que compra Um jogo lançamento por mês Paga mais caro do que isso, né? É o preço de um jogo AAA Nos dias de hoje Então Você vai pagar O preço de um jogo AAA Por ano Pra ter acesso A jogos do PS1 PS2 E PSP Além dos jogos de PS4 E PS5 Enfim, né? A questão do PS3 É... Incomoda muita gente, tá? Eu acho que se tivesse jogos do PS3 Me chamaria mais atenção E valeria mais a pena Mas como não tem jogo de PS3 pro Brasil Porque os jogos de PS3 Seriam rodados via nuvem E não via download Né? A gente... A gente talvez valeria a pena Assinar a Deluxe Mas como não tem de PS3, cara Eu acho que eu assino a Extra A Extra pra mim é o que mais chama atenção E se os jogos forem bons, né? Se forem jogos interessantes Mano 340 reais por ano Vamos dividir isso daqui Por 12 meses Só pra ver quanto que sai Mais ou menos a assinatura, né? 340, né? 340 dividido por 12 Dá 28 reais por mês Pra ter 400 jogos Mais os benefícios da Plus Plus, tal... Cara Eu acho que, tipo Compensa mais do que você assinar A Plus Essencial Claro, né? Tendo em vista que eu tenho O PS5 E que no PS5 Eu rodaria não só os jogos do 4 Mas também do 5 Se você não tem um PS5 Aí eu já reavaliaria um pouquinho isso Porque esse preço aqui É tanto pro PS5 Quanto pro PS4 Então Se você assinar a Plus Extra No PS4 Você não vai ter os jogos do 5, né? O que vale muito a pena Você assinar a Extra Justamente pros jogos do 5 Mas se você tem o PS4 Cara, não vale a Extra Eu acho Tá? Porque você vai estar pagando O mesmo preço De quem tem o PS5 Só que com menos jogos Né? Porque você não vai ter acesso A os do 5 E aí, nesse caso, cara Talvez Pra você ter mais, né? Biblioteca de jogo Talvez a Premium Né? No caso A Deluxe Compensa Sabe? Aí a A coisa aqui, né? A Extra Não vale a tanta pena Vamos ver quanto que fica por mês Se você assinar Fazer a assinatura anual Né? 380 380 dividido por 12 31 reais É A diferença É tipo É mínima Se você for Dividir por mês, né? De 28 Pra 31 reais Você tem acesso A tudo isso Mas eu acho Que pra mim Realmente não vale Muito a pena Assinar a Premium A Deluxe Se não Porque eu não iria jogar É muito raro, cara Só se for tipo Um ou outro, né? Os jogos do PS Vita Também não estarão presentes aqui É só do PSP Então tem muito pouco jogo, cara Que me interessa jogar Nesse Nesse serviço Em relação a jogos Originais, né? Jogos Clássicos Então Não sei E vocês Deixem aí no campo Os comentários Qual que vocês vão assinar Já adianto Pra mim O que vale mais a pena Por eu ter o PS5 É a PlayStation Plus Extra Então Eu vou estar assinando a Extra Né? Vou fazer esse upgrade aqui Da Essencial Pra Extra Quem já tem A Assinatura Plus Hoje Ativa, né? Vai ter a Essencial Não sei se você Consegue Transferir No caso Sua Assinatura, né? Fazer o upgrade Da Essencial Pra Extra Pagando a Diferença Eu vou Buscar essa informação E eu trago aí No canal Pra vocês, tá? Mas enfim É isso, gente Vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu E até daqui a pouco Em mais um vídeo